Música Dona Cida, como que é o seu nome inteiro, completo? Maria Aparecida dos Santos A senhora sabe a sua data de nascimento? Sei Quando que foi? 1925 1925, o dia e o mês da senhora lembra ou não? Lembro 2 de julho 2 de julho De julho E o lugar que a senhora nasceu, que lugar que foi? Lá pro lado das Caieiras, sabe? Ribeirão das Almas Conta um pouquinho assim, como que era a casa, os vizinhos Ah, onde eu nasci, subindo aqui, essa estrada Lá na frente, bem lá na frente Até nem no 100 quilômetros lá, esqueci E o que que o pai e a mãe fazia? O meu pai? Sim A roça Roça Trabalhava Enxada Tudo que vinha na frente, coitado, fazia Era lenha, cortava lenha, fazia de tudo E o seu pai tinha terra ou trabalhava pros outros? Não, trabalhava pros outros Trabalhava pros outros E a casa da senhora, como que era? Que jeito que era a casa? Ah, era uma casa qualquer Uma casa qualquer Mas era de tijolo ou era de barro? Era de barro, era de madeira, era assim Tinha banheiro na casa? Naquela época não, depois arrumaram Mas na minha época, de eu pequena, não tinha A senhora lembra o que que vocês comiam nessa época? Qual que era a comida? O que comia? Sim Ah, era a mesma comida de hoje Feijão, arroz, carne Mas não tinha pão, tinha? Tinha Vocês comiam pão? Tinha Olha Tinha padeiro que ia daquilo que eu até Aham Padeiro passava lá? Passava lá É difícil alguém comia pão na roça antigamente, viu? Tinha um senhor que ele acabou morrendo nesse serviço E eu lembro quando ele, eu era bem pequenininho E depois de maior, quando ele morreu Era uma pessoa muito boa A senhora lembra, quantos irmãos a senhora tinha? Eu tinha seis Seis, então com a senhora sete Sete A senhora é das primeiras, do meio, do fim? Não, eu sou da terceira A senhora é a terceira? É Então a senhora viu seus irmãos nascer, né? Vi É Como que era? Conta pra gente Ah, dizer que eu vi nascer, eu não... Sim, mas a senhora viu eles pequenininhos, né? Vi pequenininhos Aham É Era a mesma coisa de agora, né? Aham Buscava uma pessoa prática, né? E fazia parte em casa Pois é, então Mas aí eu vim conhecer a senhora Porque me falaram que a senhora foi parteira também Sim Como que a senhora foi, escolheu ser parteira Ou a senhora estudou? A necessidade do povo A necessidade Porque ficou uma época que tinha muita criança Não tinha uma pessoa que quisesse fazer, né? Não tinha escola lá no bairro Então estava tudo muito difícil Aí o patrão do meu pai Arrumou pra mim Uma professora Que a gente já trabalhava lá mesmo E... Pra gente trabalhar junto Aí fizemos isso E deu certo Mais pra ela do que pra mim Porque ela já era formada E eu ainda não, né? Aí continuou a escola lá até hoje Aqui na Fazenda Bonjolim Então com essa professora A senhora aprendeu a ler e escrever? Com essa professora E a profissão de parteira? Como é que uma pessoa aprende ser parteira? Aprendi com outra parteira Então com... Com um médico que vinha Trabalhar, né? Aham E assim a gente aprendeu E foi levando A senhora lembra Que idade a senhora Começou a se interessar Ou começou a ajudar o médico E outras parteiras? Ah, não lembro direito, não Mas ela já devia ser mais mocinha 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 A senhora se casou? Me casei Casou, com quantos anos? Me casei com 18 anos 18 A senhora começou a ser parteira antes ou depois? Depois Depois Foi depois, né? Foi Quantos filhos a senhora teve? Eu? É Eu tive nove Nove E quem que ajudava a senhora? Minha mãe A sua mãe Naquela época Nem pessoas assim Entendidas Tinha, né? Aqui na roça não tinha Então A gente se virava E graças a Deus Saiu tudo bem Saiu tudo bem Graças a Deus Não fazia exame naquela época? Não Bom, depois que a criança nascia A gente fazia Porque tinha medo Que tivesse alguma coisa Alguma doença Alguma coisa, né? Mas antes não Trabalhava na roça A gente ia na roça Com barriga e tudo Trabalhava Então Uma mulher Antigamente Tinha algum cuidado Quando ela estava grávida? Muito, muito Muito cuidado Qual eram os cuidados? Os cuidados Era Não Não pode pegar serviço pesado Era Não Correr muito Era tudo isso Mas eu já escutei Mas eu já escutei Umas conversas Que a mulher falava assim Eu trabalhei até na hora De ter o filho Trabalhei na enxada Até na hora De ter o filho Mas tinha gente mesmo Eu não cheguei a isso Mas tinha Vizinha minha Que era assim A gente tinha que ajudar A socorrer Então Quando a senhora chegava Vinha alguém Buscar a senhora Para levar Para a mulher Que estava dando a luz Qual era a primeira coisa Que a senhora fazia? A primeira coisa Que eu fazia Eu ia examinar ela Se eu podia Ou se eu não podia Primeira coisa Que eu fazia E graças a Deus Todos que nasceram Na minha mão Está aí Firme ainda Velhinho Meio velhinho Já E graças a Deus Não morreu ninguém A senhora fazia Alguma oração Ou não? Fazia Fazia Como eu faço Até hoje Tá Mas assim A senhora fazia Uma oração especial Especial Para o parto Fazia A senhora pode Falar essa oração Para a gente Aqui agora? Ah Falar assim Não tem jeito Não tem? Não Porque não pode Ou porque não está acontecendo? Pode Mas acontece Que a gente Não Não tem mais aquela Aquela cabeça Para arrumar direito Né? Aham Tá Tá certo É difícil Então Não tinha uma bebida Que as parteiras Davam para a mulher? Tinha Como que era Essa bebida? Era um vinho Como que era Esse vinho? Era um vinho É A própria preparada Para uma pessoa doente Mas ele preparava com o que Esse vinho Tinha planta dentro dele? Erva? Tinha A senhora lembra Que erva era? Não lembro Não tinha arruda? Tinha arruda Tinha arruda Tinha arruda Às vezes punha arruda Às vezes punha arruda Mas tinha outras plantas também Tinha outras plantas Aham A senhora lembra de uma pinga Que queimava com açúcar? Lembro Então isso dava logo no primeiro dia Ou dava no fim? Eu nunca dei A senhora nunca deu isso? Não Porque a senhora achava que não era bom? Porque eu achava que não era bom Mas o vinho a senhora dava? O vinho eu dava E quem preparava esse vinho? Esse vinho eu comprava com o meu dinheiro preparado Ah, e de quem? Quem fazia ele? Da cidade, né? Ah, da farmácia? Da farmácia Ah, da farmácia É, eu trabalhei Mas graças a meu bom Deus Trabalhei de coração lindo Aham E esse vinho vinha com marca assim? Tinha um rótulo? Tinha Tinha rótulo? Tinha Custava caro a senhora, lembra ou não? Ah, era mais caro do que o outro Mas eu não lembro direito o quanto que era Você quer sentar? Vamos lá Senta aqui mais na cadeira Como é que faz? Você na cadeira, como é confortável? Antigamente foi muito difícil Com o fogo chegar Com o fogo chegar Está quente agora, né? No sol Esquentou Foi muito difícil para o pessoal Aguentar Chegar até agora A senhora acha que antigamente era mais difícil? Muito Hoje está fácil Hoje está fácil em vista É Hoje uma criança ganha dinheiro Ainda Embora seja pouco, né? Naquela época A criança não tinha valor Porque era criança Não tinha valor, né? Então os coitadinhos Sofria E ficava por isso mesmo Sofria que a senhora Vale a trabalhar? Trabalhar, passar fome A senhora Que idade que a senhora começou a ajudar o pai e a mãe? Ah, dos Uns 12, 13 anos 12, 13 anos A senhora lembra qual era o trabalho que a senhora fazia? Qualquer tipo Era cuidar de vaca Era cuidar de porco Era capinar Era tudo o que vinha E a mãe, a senhora não ajudava na cozinha? Ajudava E como? É Fazia farinha na sua casa? Fazia farinha Açúcar Açúcar não Açúcar não Não Mas a farinha fazia Sabão, fazia sabão? Fazia sabão Fazia azeite de mamona? Fazia Fazia também Fazia Então o azeite de mamona a senhora não usava para curar o umbigo? Usava 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 Esse aí era fácil de achar Até hoje eu tenho guardado aí Se alguém precisar, eu tenho É mesmo? Até hoje eu tenho Não aqui nessa casa, mas na outra lá Em cima E a dieta e o resguardo, como que era? Ah A gente Dava um tempo, né? Por exemplo, até Até os dez dias A gente dava um tempo para a mãe ter Poder cuidar direito do filho, né? Porque pagar outra pessoa não podia, né? Então tinha que fazer assim Mas graças a Deus Eu já escutei que tinha mulher que ficava 41 dias Não saia de casa e ficava comendo comida diferente É Tinha mesmo Tinha alguma que era assim? Tinha E assim? A maioria A maioria era assim? A maioria era assim E a senhora? A senhora também fez assim? Não 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 Por que que a senhora Minha mãe queria que eu fizesse Que ela dizia Aí eu falava Precisa fazer uma dieta Não pode Fala Mamãe Eu não vou fazer não Porque não vai adiantar Porque a gente com criança Hoje é uma coisa Amanhã é outra Hoje a criança está com saúde Amanhã pode não estar Aí foi indo Ela concordou comigo Aí tinha um médico muito bom Que passava lá, né? Ele sempre ia lá na minha casa Aí ele foi um dia lá na minha casa Conversou com meu pai E aí meu pai deu pra ele Um ranchinho que tinha assim Pra ele explicar Pra mulherada Que não sabia nem Nem pôr uma fralda na criança Aí ficou eu A minha irmã Mais um Uma menina moça Filha do fazendeiro Que morava lá Dos Rezende Viu falar na família dos Rezende? Sim Então Aí melhorou muito Melhorou muito Graças a Deus O tempo que a gente ficou lá Nunca Uma criança não se quebrou Uma criança não Morreu de doença É só as pessoas de idade Que queixavam de alguma coisa Porque é impossível Mas Graças a Deus Correu tudo muito bem Dona Cida E o mal dos sete dias? A senhora conhece? Ah eu conheço Mas graças a Deus Comigo não aconteceu nada Nunca? Não Nem na minha família Mas a criança não tinha que ficar sete dias dentro do quarto? Ah não Sem visita Sem nada? Não A senhora não respeitava isso não? Sem nada disso Não Aquela coisa da tesoura que pendurava com o rosário também? Também é outra coisa de ignorância né? A senhora não seguia isso não? Não Não As vezes quando eu ia fazer parto de alguém Dizia que queria que fizesse Ah não custa nada né? Ah porque para respeitar a crença dela né? É Por que que a senhora enterrava o umbigo? Ah para acabar logo para não ficar coisa Apodrecendo aí Apodrecendo Criança fazendo né? Porque tem muita gente que fala que enterrava para o rato não comer porque estão O rato não comer? Eu já vi que a senhora não acredita nisso não né? Não 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 né? Porque o rato come e a criança vira ladrão né? Isso Mas a senhora não quer Não Isso aí é besteira Graças a Deus por isso não é que meus peitos Tá certo E a senhora morou na cidade alguma vez? Não Nunca morei na cidade Eu ia passar uns dois três dias as vezes Com a minha irmã lá Mas Ficar lá não Mas é por gosto seu? Por meu gosto Por seu gosto Podia ter morado na cidade? Podia Meu marido até queria que eu fosse Aí depois coitado ele Ficou doente Logo morreu Aí eu fiquei com as crianças Também não fui Aham Mandava as crianças para a escola Beijava as crianças para a escola Que agora tem Condução para ir né? É agora tem Ah tá passando aí ó É O seu marido como era o nome dele? Pedro O seu Pedro Qual era o trabalho dele? Ah inchada Inchada também? Inchada, machado Coisa do mar Mas ele chegou a ter terra dele ou trabalhou para os outros sempre? Só trabalhou para os outros Sempre trabalhou para os outros? Sempre trabalhou para os outros Como que a senhora conheceu ele? Ele? É Ah fomos criados quase juntos Aham O pai dele morava perto do meu pai Trabalhavam juntos Então Amizade era quase igual E quem que aproximou um do outro? Como é que foi? Quem que avisou assim ó tô interessado? Ah pro interessado? Ah pro interessado? Ah ele mesmo, eu e ele conversamos Conversavam? É Era pertinho a nossa casa Mas daí na hora de casar tinha que pedir pro pai seu né? Não, logo antes de casar Ah antes já tinha que pedir também Só pra namorar já tinha que pedir Ele conversou muito com meu pai Aham Meu pai era muito exigente né? Muito bom mas exigente Conversou muito com ele E eu sei que deu tudo certinho Graças a Deus Mas então Desde o tempo que vocês estavam namorando até casar Foi quanto tempo? Já um ano? Dois anos? Até casar? É Um ano máximo Um ano E como que era namorar naquele tempo? É a mesma coisa de agora né? Será? Pra mim eu acho que era Pra senhora é? Pra mim eu acho que era Mas podia beijar Podia pegar na mão Ah podia Tanto como hoje né? É mesmo? É Nossa Porque então a sua família era muito boa Liberal Porque assim Tanto como hoje O que eu ouço falar é que o homem sentava no lado do banco E a mulher sentava no outro É Tinha muitos assim mesmo Mas na sua família não era assim? Na minha família não Ah que legal Diferente É graças a Deus Meu pai deu muito Liberdade Liberdade Deu muito cuidado Ele confiava em vocês também né? Muito Confiava muito E o casamento Teve festa de vocês? Não Festa não 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 Porque eu não queria festa Que coitado né? Trabalhava Na roça E aquele trabalho Um trabalho duro né? Falei Ah pra gastar com festa Pra quê? Aí ele ainda falou Minha filha Mas é uma coisa muito bonita Falei não pai Eu não quero Porque depois eu tenho mais irmãs As outras também vão querer E não é justo isso Aí ficamos assim Ganharam presente? Ganhou Ganhou Só ela lembra quais eram os prêmios? A gente era muito A nossa família Era muito Muito bem vinda Onde ia Sabe? Aham Era uma beleza Só ela lembra o que ganhou? O que era panela? Ganhei um jogo de lata de mantimento Aham E várias coisas que eu ganhei Que eu ainda tenho aí Aham E vocês já tinham casa pra morar Quando casaram? Tinha Onde? Como é que foi? Subindo aqui Direto Uhum Tem uma encruzilhada Que desce indo pra lá Não tem? Sei, sei, sei Pra esquerda É Naquela encruzilhada Era a nossa casa Ah, tá E a fazenda do Do nosso patrão Era pro lado de cima Então o patrão Deu uma casa pra vocês? É isso? Dava Ele dava pra todo mundo morar Aham E essa casa era de barro? De pau a pique também? Ah, era de barro naquela época Era de barro De barro, né? A senhora cozinhava no fogão de lenha? Cozinhava Já tinha luz quando vocês casaram? Não Não tinha luz, nada, né? E a cama? Que jeito que era a cama que vocês dormiam? Ah, é a cama normal de hoje Era cama normal? É Porque tinha uns que faziam uma cama de pau, né? Botavam as perquilhas É E era bom, sabe? Às vezes a gente fazia Pra pôr assim no quintal Por causa dos mosquitinhos Ah E era muito bom, sabe? E o colchão? Que jeito que era o colchão? Ah, fazia de capimzinho Capimzinho? É Aquele capimzinho que faz Colchão Que capim que será que era, hein? Capim colchão Capim colchão? É Ah, barba de bode Ah, barba de bode Tem barba de bode e o capim colchão Ah, tem dois diferentes? Tem Ah, legal O colchão é macio Aham Ele é macio O barba de bode é um pouco mais duro E tem a palha de milho também, né? É A palha de milho A palha de milho é muito trabalho, né? E é barulhinha Tão barulhinha de dormir, né? É É muito trabalho Tá certo Ô, dona Cida Hoje a senhora mora aqui Aqui praticamente é zona rural, né? É Então, o que a senhora acha desse Da vida de hoje? Ela falou que tá melhor, né? Ah, não sei não Parece que é meio igual, né? Parece que é meio igual É Mas a senhora falou Que hoje tá mais fácil as coisas, né? É, tá mais fácil mesmo Aham Mas a vida será que tá melhor Ou tá pior? Ah, não sei Isso aí eu não posso dizer, né? Porque tem gente Tem gente que faz a vida Tem gente que faz a vida ruim, né? Tá certo Eu gostei do que a senhora falou A gente faz a vida, né? É É isso aí E a senhora tá com quantos anos hoje? Eu? É Sessenta e pouco Nove e três Nove e três É Nove e três E assim, daqui pra frente O que a senhora espera? O que a senhora pede pra Deus? Ah, eu pego pra Deus Me dá saúde pra mim, né? Aham Que o resto A gente inteira, né? Legal Muito bom, dona Cida Gostei de conversar com a senhora Pois é Fico obrigada Porque A gente fica aqui na roça Eu estudei aqui na roça Eu me casei aqui Não saí daqui Estou criando os meus filhos aqui Estão tudo criados Quase tudo criado aí Esse é meu filho E Algum filho seu foi pra cidade Morar na cidade? Ele mora lá Ah, você mora? Ah, tá Todos moram na cidade? Todos moram na cidade Ah Então não ficou nenhum na roça? Não Só fiquei eu Só a senhora? Fiquei eu e meu marido Tem uma filha também Que trabalha Ela mora por aqui, né? Mas ela não tem serviço de roça, né? Ela trabalha no posto, né? Trabalha no posto Tá certo Mas então é isso, dona Cida Eu agradeço muito a senhora ter dado a entrevista E espero que a senhora vá assistir depois O vídeo na televisão Aqui tem aparelho de DVD, não? Tem Então tá Se os netos não mostraram o celular antes, né? É Tem uns que já vai mostrar pra ela, né? Tá bom Brilhoso, né? Você pode segurar a câmera? Porque eu queria dar um abraço nela É que não tá dando pra enxergar muito bem aqui Mas se você apontar mais ou menos Pode ir aqui, ó Pode ir? Pode Não precisa levantar, não precisa levantar Obrigado, dona Cida Nada Muito obrigado Eu que agradeço Fazia tempo que eu queria conhecer uma parteira É Agora eu conheci Que bom, obrigada Já satisfei um sonho, pelo menos, dessa vida Obrigado, viu? Posso dar um beijo? Pode Obrigada Obrigada, senhora Que Deus ajude a senhora a ter muita saúde Obrigada E ainda contar muita história da sua vida Tá bom Tá bom? Obrigada Aliás, eu não perguntei da sua saúde Como é que é a sua saúde? Graças a Deus, agora eu tô bem É? Toma algum remédio, alguma coisa? Tomo Toma O que é a pressão? Pressão Coração Só pra pressão? Só pra pressão Mas então não é nada, né? Não Tem mais novo que ela que tá tomando um monte de remédio É Deus ajude que ele guarde a sua saúde, viu? Amém Amém Tem mais novo que ela que tá tomando um monte de remédio Amém Legenda Adriana Zanotto